Veja a Angélica Morango atuando como DJ na noite paulistana Ela ficou famosa nacionalmente ao participar da 10ª edição do Big Brother Brasil O programa acabou, o tempo passou, mas a popularidade de Angélica continua em alta Ela segue sua vida sempre requisitada para fazer presença VIP em festas e também atuando como DJ O TV Fuxico acompanhou Morango na noite de inauguração do maior karaokê da América Latina, o Coconute Brasil A casa, localizada no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, representa mais um empreendimento da empresária Lilian Gonçalves A chegada da moça foi a grande atração da festa Simpática, ela atendeu aos vários pedidos de fotos e autógrafos dos fãs ansiosos Pouco antes de assumir o som, Angélica conversou com a gente sobre essa nova faceta como DJ Eu comecei a tocar em junho, no dia dos namorados, do Glória, que é um clube bastante bandalado aqui de São Paulo Tive um convite deles E comecei a fazer o meu repertório, tive umas aulas com DJ residente do clube E desde então não parei mais, já toquei nas principais casas do Brasil Aqui em São Paulo, em Salvador, em Uberlândia, em Belo Horizonte e por aí vai A nova profissão está dando certo e Morango já está contratada para tocar de norte a sul do país A agenda da gata está fechada até o fim do ano Graças a Deus, desde que eu saí do Big Brother, a agenda bombando sempre Inclusive agora em dezembro, todos os finais de semana fechados de norte a sul do Brasil De Florianópolis até Pernambuco E eu sempre mantenho as pessoas atualizadas, tudo que rola, o que já passou, o que vai acontecer Pelo meu site www.angelicamartins.com.br Tem a agenda, que são as datas futuras E como é que foi a passagem por cada cidade pelo Brasil Bom, chega de conversa viada Hora de colocar a mão na massa Ela tira seu case da bolsa, coloca o fone de ouvido E comanda a trilha sonora da balada por mais de uma hora Angélica anima o público e bota todo mundo para dançar Mas a moça também chama atenção por outros atributos A borda de um vestidinho preto, ela esbanja boa forma Opa, sobe essa câmera aí rapaz Fim do trabalho, é hora de se divertir Morango quis conhecer o novo point E se esbaldou cantando no karaokê Passou pelo pop, samba e se arriscou até em inglês Ok, aprovada Mandou bem mocinha Antes de ir embora, ainda restou energia para mostrar que tem samba no pé Ai ai, esse moranguinho Um beijo grande para toda a galera que acompanha a TV Fuxico É Nui!